Item de número 5, processo número 48500-004523-2013 Encargos de uso do sistema de transmissão devidos pela UTE Armandina na modalidade de consumo referentes ao ciclo 2012-2013 e tarifas de uso do sistema de transmissão também na modalidade de consumo para o ciclo 2013-2014. Relator, diretor Eduardo Alves Santana. A resolução homologatória de 1398 estabeleceu os valores das tuces conforme disposto na medida provisória 579 convertida em lei e no decreto 7805, com vigência entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho. Dentre elas, as tuces na modalidade de geração para a UTE Armandina. Em 13 de maio de 2013, foi celebrado o custo na modalidade de consumo para a UTE Armandina entre a ADCOAG e a ONS, com o montante de uso do sistema de transmissão MUST 3MW, na solicitação em VIEMA 230KV, a partir de 31 de maio de 2013. A resolução homologatória de 1555, de junho de 2013, estabeleceu as tuces com vigência de 1º de julho de 2013 até 2014, incluindo a tuce na modalidade de geração para a UTE Armandina. Em 23 de julho de 2013, a ONS caminhou o fax solicitando as tuces aplicáveis à UTE Armandina para o ciclo 12, 13, 13 e 14, na modalidade de consumo, uma vez que não consta na resolução homologatória nem na 1.398, de 12 nem na 1.555, de 2013. Meio de nota técnica, de 26 de julho, a SRT fez análise do assunto e opinou pela homologação das tuces aplicáveis aos dois ciclos que mencionei antes. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Na verdade, a história foi toda contada, a SRT constatou que tinha razão o ANS e faltava sim serem divulgadas tuces na modalidade de consumo para a UTE em questão. Por isso, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, considerando que, com este processo, volto para homologar as tuces aplicáveis a UTE Amandina para o ciclo 12, 13, na modalidade de consumo, com vigência de 1º de janeiro a 30 de junho de 13. Aí estão os valores. E também as tuces aplicáveis a mesma UTE para o ciclo 13, 14, com vigência de 1º de janeiro de 13 e 30 de junho de 14. E aí estão os seus respectivos valores, ponta e fora de ponta. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar as tuces aplicáveis a UTE Amandina para o ciclo de 2012, 13, na modalidade de consumo, com vigência entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2013, com as demais condições relatadas pela doutora de volta. Próximo item.